Desde janeiro de 2022, a empresa PCSLAB Saleme, contratada pelo governo do estado para atuar no programa de transplantes do Rio de Janeiro, recebeu mais de R$ 21,58 milhões. Na última semana, esse laboratório foi interditado após um grave incidente, onde seis pacientes contraíram HIV ao receberem órgãos infectados. O laboratório era responsável por análises clínicas e anatomia patológica na Central Estadual de Transplantes e prestava serviços em pelo menos 12 outras unidades de saúde estaduais, como hospitais, institutos e centros especializados. De acordo com informações disponíveis no Portal da Transparência, entre janeiro de 2022 e outubro deste ano, a empresa recebeu autorizações de empenho para serviços em locais como UPAs de Realengo, Campo Grande Bangu, além de hospitais estaduais como Ricardo Cruz e Carlos Chagas. O caso tem levantado muitas preocupações sobre a segurança e qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo Estado. A situação tomou um rumo ainda mais grave no dia 20 de setembro, quando a Secretaria de Estado de Saúde, SES, determinou a interrupção dos serviços da PC Slab Saleme. Uma vistoria da vigilância sanitária realizada no início de outubro encontrou diversas irregularidades no laboratório, incluindo a falta de kits de exames essenciais. Três dias depois, a empresa tentou se justificar, enviando um ofício às autoridades afirmando que teria tomado medidas de adequação, incluindo melhorias na infraestrutura, como conserto de armários, substituição de ar-condicionado e organização do ambiente. O escândalo tomou proporções maiores quando foi revelado que os transplantes afetados incluíam órgãos vitais, como rins, fígado e coração. A primeira notificação de um paciente infectado foi feita em 10 de setembro. O exame de dois dos doadores havia dado negativo para HIV na época da morte. Mas, posteriormente, foi descoberto que ambos eram portadores do vírus. Um dos pacientes, que recebeu um coração infectado, começou a apresentar sintomas nove meses após o transplante e, após realizar diversos exames, testou positivo para HIV. Agora, outros doadores estão sendo reavaliados pelo hemorio para identificar se há mais casos semelhantes. Esse erro expõe uma grave falha nos procedimentos de análise clínica, onde testes que deveriam identificar doenças como HIV falharam, permitindo que órgãos contaminados fossem transplantados. Esse caso chocante levanta sérias questões sobre o controle de qualidade nos processos de doação de órgãos no Brasil, começando pela verificação de morte encefálica, passando pelo contato com a família e, finalmente, a análise do estado de saúde do doador. Agora, autoridades e especialistas estão buscando maneiras de evitar que tragédias como essa voltem a acontecer, enquanto os envolvidos enfrentam um possível desfecho judicial. Se ainda não se inscreveu já se inscreva, afinal conhecimento é poder, e curta nosso vídeo para chegar ao alcance de mais pessoas e deixar todo mundo bem informado.